O que você diria nesse momento a essas famílias? O que nós dizemos sempre é uma palavra de esperança e de conforto. Graças a Deus, nós cristãos, católicos ou evangélicos, nós acreditamos na vida eterna. Então, diante de qualquer tragédia, é vislumbrar o céu. A gente está aqui de passagem. É tão rápido essa passagem aqui na terra. Então, a palavra que a igreja diz é de ressurreição, de esperança e de vida. Vida sempre em Deus. Nós lamentamos profundamente, jamais queríamos... Deus nos livre de uma hora dessa, em qualquer situação. Mas nós lamentamos, abraçamos as famílias, estamos ilutados com eles. Mas esperamos em Deus, em Deus, em Nossa Senhora, a paz para todos os corações sofridos com a tragédia. O que nós sabemos é aquilo que os órgãos oficiais já publicaram com relação às vítimas fatais. Fatais, duas pessoas e também as outras vítimas que foram socorridas. Nós lamentamos profundamente, em nome de Dom Paulo Jackson, nosso arcebispo, de toda a comunidade católica da nossa arquidiocese, essa tragédia, aqui no santuário de Nossa Senhora da Conceição. Lamentamos e somos solidários, toda a arquidiocese, com as vítimas, com as famílias, com a paróquia aqui do Morro. E estamos, assim, unidos pela oração e pelo pesar. E sempre nos colocando à disposição para tudo o que for necessário de ajuda, direta e indireta, àqueles que foram atingidos por essa tragédia. Que tipo de atividade estava sendo realizada no momento dessa tragédia? No momento, estavam sendo entregues cestas básicas às famílias assistidas pela paróquia. Graças a Deus, nas mais de 150 paróquias da nossa arquidiocese, nós tínhamos esse trabalho solidário, fraterno, bonito, de levar o pão para a mesa dos mais necessitados. E aqui no Morro não se faz diferente. Então, no final do mês, é sempre comum, todos os meses, se ofertar cestas básicas às famílias mais necessitadas da comunidade. Então, estava sendo feita a entrega das cestas a essas famílias no momento da tragédia. Ontem houve a celebração que daria os 100 dias até a festa do Morro? Isso. Foi uma programação muito bonita, a igreja superlotata, o santuário. Porque a festa do Morro é a festa do Recife, a festa religiosa do Recife, junto com a Nossa Senhora do Carmo, as duas grandes festas marianas. Padre, falam que a instalação das placas de energia solar pode ter causado sobrepeso e ter causado um incidente. Como a paróquia tem trabalhado para levantar essa informação? Olha, nós vamos esperar o que a perícia possa afirmar, o Corpo de Bombeiros também, sobre essa informação que você está trazendo. Está certo? De toda forma, quando as placas forem instaladas e quem foi a empresa contratada para realizar isso? Eu não tenho essa informação. Eu sou o Vigado Geral, cheguei aqui e estou falando em nome da arquidiocese como um todo. Mas eu acho que brevemente a gente pode dar essa informação a vocês. O senhor estava falando em relação à festa, onde teve a celebração dos 100 dias, que a igreja, por sinal, estava lotada ontem à noite. Isso, graças a Deus, nossos irmãos redentoristas, há 10 anos aqui à frente da paróquia do Morro, têm sempre mobilizado toda a comunidade católica, o Recife inteiro, para a grande festa do Morro de Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro. Então, se faz essa contagem regressiva com os louvores de Nossa Senhora, com a Santa Missa de abertura, isso que é muito válido para o coração de todo devoto. Como é que será a programação agora? Vai ser modificada? O que é que vai ser alterado agora? Olha, a gente precisa sentar com o tempo e rever a programação da festa desse ano. Mas com a graça de Deus e da Nossa Senhora, vamos estar todos juntos. No momento, é socorrer as vítimas, é estar solidário com todas as famílias que estão sofrendo e muito com essa tragédia.